O mês de maio também é marcado pela campanha Furta Cor e busca sensibilizar a população para as causas da saúde mental materna. É um alerta para a população sobre a importância dos cuidados que uma mãe deve ter no período pós-parto, para que assim ela possa cuidar bem da nova vida que chegou, né? É o chamado estado puerperal, né? Em Governador Vladares, ações são realizadas durante todo esse mês e tem uma reportagem aqui, conduzida por ela, a mamãe Camila Oriol. Sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna e promover ações de conscientização à saúde das mães. Esses são alguns objetivos durante a campanha Maio Furta Cor. E se a gente pensar em maternidade, a gente vai dizer que a maternidade não tem uma cor só, né? Ela tem várias cores. A maternidade é branca, é preta, é amarela, é indígena, né? Então, de acordo com a incidência da luz ou com a fase que a gente está vivenciando na maternidade, a gente vai ter uma cor diferente, né? Então, a mãe, a mulher, a maternidade são várias cores ao mesmo tempo. Por isso o nome. A Lídia é mãe do Tom, de dois anos. Ela enfrenta os desafios da maternidade e sabe da importância do apoio e atenção que as mulheres precisam nesta nova fase. Focada nisso, Lídia busca cada dia mais reconhecimento para essa luta. Para isso, ações foram realizadas durante este mês de maio. Então, o que a gente já fez aqui? A gente fez uma ação, uma audiência pública para discutir esse tema, para mostrar para a comunidade, para a sociedade o quanto é importante falar disso, né? Porque as mulheres, as mães estão adoecendo. Os números são muito grandes, assim, muito importantes quando a gente fala de saúde mental materna. Por exemplo, uma a cada quatro mulheres vai apresentar depressão pós-parto. No primeiro ano de vida do bebê, né? Após o parto ali. Então, a gente fez uma audiência pública para discutir isso. A gente fez uma marcha furta-cor, que foi uma caminhada numa pracinha lá da ilha, junto de uma ação social, com mães empreendedoras, com yoga, com roda de conversa, com várias atividades para toda a família. A Evelyn é mãe do Cadu, de um ano e dez meses. Ela lembra emocionada de como foram os primeiros dias com a chegada do bebê. Quando você se vê com o bebê na mão, você não se reconhece. E você se busca, como foi falado, e você não se acha, você não se encontra. Tem uma nova vida dependente totalmente de você, e você não está ali mais, você é outra pessoa. Eu passei por essa mudança, e o apoio, a segurança, a amizade, todo esse conforto dessa rede, eu encontrei na Lídia. A mãe precisa estar bem para cuidar do bebê. E Evelyn reconhece a importância de uma boa rede de apoio no pós-parto. E a importância da campanha Maio Furta Cor. A rede de apoio, ela não é só uma pessoa que vai na sua casa para te oferecer, lavar uma vasilha, ou preparar uma comida, vai além. A rede de apoio cuida também do seu coração e da sua mente. A mente dessa mãe precisa estar bem para ela ser essa rede de apoio do filho, para ela ser sustento, para ela ser o alimento. Para ela conseguir ficar bem, ela precisa dessa rede de apoio. Evelyn deixa um recado para as novas mamães e as que ainda vão virar mães. Cuide da sua saúde mental, busque apoio, busque fortalecimento, tanto do seu físico quanto do seu mental. Busque um profissional, busque um amigo, busque uma conversa, busque oração, busque algo que te faça bem e se fortaleça.